Nós somos sobreviventes. A humanidade diminuiu devido a doenças, guerras e devastação. Mas agora, nós conquistamos novas riquezas e poderes. Nós estamos além do mundo que conhecemos. E juntos, vamos nos levantar de novo. Em meio ao caos de um planeta implacável, muitas espécies vão se extinguir. Mas para uma, todas as peças vão se encaixar. E uma série de chaves vai abrir o caminho para a humanidade triunfar. Essa é a nossa história. A história de todos nós. 1352 O Saara O maior deserto do planeta A imensidão causticante do tamanho dos Estados Unidos O mais duro desafio que um explorador pode encarar Ibin Batuta Ele deixou o Marrocos aos 21 anos Jurando nunca viajar pela mesma estrada duas vezes Ele explorou mais de 40 países Ele explorou mais de 40 países Mas esta é a primeira vez que está no Saara Nós fomos para um deserto totalmente desprovido de povoados Mas desta vez, o Saara tem a chave para a sobrevivência da humanidade A peste devasta Ásia, Europa e o Oriente Médio Já matou a metade da população mundial em Damasco, Síria Ibin Batuta Ibin Batuta registra 2.400 mortes em um único dia Mas o Saara é uma barreira contra a pandemia Com temperaturas de até 57 graus Celsius A peste não pode sobreviver no calor do deserto Poucas coisas vivas podem O Saara é vasto É a definição de um lugar terrível para se estar Não tem água, é incrivelmente quente Seus olhos enganam você Sua mente começa a pregar peças em você É uma provação terrível O sistema de resfriamento do corpo não funciona O calor comanda Você para de transpirar porque não consegue se livrar do fluido que nos permite resfriar Você para de pensar normalmente E isso é um comportamento errático bizarro que geralmente nos leva à morte A vida de Ibin Batuta está nas mãos de seus companheiros de viagem Os Tuareves Nômades do norte da África Eles sobreviveram no Saara durante mais de mil anos Comercializando coisas que hoje nós não valorizamos Mas eles tinham o produto mais valioso do planeta Sal O sal era... era tudo O sal era literalmente a diferença entre a vida e a morte Antes da refrigeração o sal era vital para conservar a comida O sal absorve a água e impede o crescimento da bactéria O alimento salgado pode durar um ano sem estragar O sal O acesso ao sal determinava se você seria poderoso ou não Não posso enviar um exército através da água ou a grandes distâncias sem provisões E as provisões deles se estragariam se não fossem salgadas Os Tuaregues descobriram um rico suprimento debaixo de seus pés Há milhões de anos O Saara era um mar Com a evaporação da água ele deixou para trás grandes depósitos de sal O sal comercializado pelos Tuaregues é o seu meio de vida Eles retiraram o sal de Tagasa no meio do Saara Daí levam para o sul a centenas de quilômetros Para os mercados das grandes cidades do Império Mali Como Dijeni, Gal e Timbuktu O maior temor do viajante Era a tempestade de areia Varia tudo em segundos Com ventos de 110 quilômetros por hora Quando a tempestade de areia vem, ela enche o ar com areia Ela enche seus olhos, seus pulmões, o seu nariz Você não enxerga O vento e a areia podem tirar a pintura de um carro Você tem que achar um abrigo ou vai morrer Boa noite! um de nossos companheiros se perdeu no deserto depois disso eu não queria deixar alguém para atrás após dois meses no saára os camelos de bim batuta chegam ao seu destino as cidades do mali os viajantes não tem nada a temer eles me deram comida de presente me trataram com muita generosidade que deus os recompense por sua bondade os mercadores tuaregs agora podem comercializar sua carga preciosa no mali existe demanda por sal ele é trocado por ouro hoje muito do ouro mundial tem que ser retirado do subsolo no mali ele está no fundo do leito do rio niger nessa época cerca de dois terços do ouro do mundo estavam no oeste da áfrica o que tornou os governantes do mali os homens mais ricos do mundo e suas cidades tornaram-se centros de aprendizado universidade de timbucto uma das mais antigas do mundo a primeira no saára africano cerca de 25 mil pessoas um quarto da população eram estudantes mais de 300 mil pergaminhos uma das maiores bibliotecas do mundo islâmico os estudiosos de muitos lugares iam para lá para estudar os pergaminhos era a maior rede do mundo era o lugar onde estava a informação esta é a áfrica da época de ouro no sul o grande zimbábue uma cidade de pedra que brilhava o local legendário das minas do rei salomão nas terras altas da etiópia o antigo império cristão clama que descende da rainha de sabá e na costa leste quilva é um dos portos mais movimentados da áfrica ibn batuta irá retornar ao marrocos e escrever sobre a sobrevivência em timbucto e sobre as riquezas da áfrica os tuaregues vão levar seu ouro através do saara seu destino cruzar o mediterrâneo para chegar à europa o ouro africano vai ajudar a financiar a maior explosão de ideias que o mundo ocidental jamais tinha visto alguns homens se tornarão ricos e outros imprudentes veneza 117 ilhéus se juntaram e montaram um centro de comércio seda vinda do oriente médio especiarias da índia e o segredo de sua riqueza ouro da áfrica um jovem veneziano Pietro Venier espera ficar rico como o sócio de um banco dos irmãos Priuli 70 anos antes a peste tinha acabado com a metade da população de veneza mas na história da humanidade o desastre cria novas oportunidades veneza é o berço do banco moderno e das finanças é o berço do capitalismo nos séculos 15 e 16 é o lugar para se estar sem dúvida é o lugar para se estar em veneza o ouro africano é transformado em ducados uma moeda internacional os mercadores guardavam seus ducados com homens como Pietro Venier os bancos modernos começam na Itália os seus bancos bank o dinheiro trocava de mãos eles iam aos bancos para pedir empréstimos pessoais e eles iam aos bancos pedir empréstimos comerciais as razões pelas quais vamos aos bancos hoje vamos fazer uma pergunta elementar o que aconteceria se no mesmo momento numa mesma hora milhões de poupadores fossem até o banco e dissessem eu quero meu dinheiro o dinheiro é meu os bancos quebrariam os bancos vivem dos poupadores mas veneza é um imã para os menos favorecidos atraídos pela riqueza em rico um imigrante desempregado com fome e tentações 340 ducados mais de um quilo em ouro Pietro Venier não tem escolha ele precisa pegá-lo quando a confiança no banqueiro desaparece o futuro do banqueiro desaparece sua palavra não conta pra nada suas promessas não contam e se elas não contam ele está fora dos negócios não tem escolha as autoridades enforcam em rico não haverá piedade para ladrões em veneza homens como Pietro Venier irão financiar o renascimento o maior florescimento do aprendizado e da cultura que a humanidade jamais viu após a devastação da peste é o renascimento nós tínhamos trabalhos em arte na arquitetura palácios, escolas, academias todas as artes humanas floresceram onde os bancos floresciam eles compravam coleções para eles próprios mas pensavam na eternidade a 8 mil quilômetros de distância a China está prestes a fazer seu renascimento a chave? uma nova e letal invenção por um século e meio os mongóis tinham governado a China mas a peste tinha matado milhões levando-os à perda de poder 1356 fora de Nanjing um grupo de três pessoas preparam a revolução seu líder Zhu Yan Zhang nascido muito pobre deixado órfão pela peste Zhu Yan Zhang era um camponês ele era um homem comum mas tinha um ímpeto extraordinário seus homens chamavam a si mesmos de turbantes vermelhos os camponeses transformaram-se em rebeldes o povo não tinha nada para comer e quando o líder rebelde chegou e disse vou libertá-los dos mongóis eles ficaram muito entusiasmados a inteligência do ser humano está mais além do que compreendemos como um processo de conhecimento intelectual, científico, filosófico e racional ela vai resolver os problemas os conflitos ao lado dele sua jovem esposa Ma filha de um guerreiro parceira na revolução Ma e Zhu eram um casal dos deuses e juntos eles eram parceiros perfeitos nessa rebelião o terceiro membro do grupo Zhao Yu um mestre artesão perito em armas Zhao Yu não era apenas um soldado também era um dos grandes cérebros por trás dessa operação os soldados mongóis são treinados para usarem o arco e flecha com uma precisão letal a resposta de Zhao pólvora descoberta 300 anos antes pelos mongóis chineses que buscavam o elixir da vida é uma novidade usada principalmente em fogos de artifício até que seu poder é descoberto é um explosivo de Zhao Yu desenha uma arma que ele chama de trovão humano uma pequena pedra impulsionada por uma carga explosiva uma combinação letal O FUTURO DA GUERRA REESCRITO O PODER VAI TRANSFORMAR SEU MUNDO Assim que a arma apareceu no campo de batalha, a coisa toda mudou. Qualquer um que tivesse contato com a arma via na hora que era letal. Jiu, logo vê seu potencial. Com essas armas de fogo, eu vou conquistar o Império tão facilmente quanto viro as palmas das minhas mãos para baixo. A confiança de Jiu logo será testada contra a força mais letal do planeta. Os Mundois 150 anos depois de Gengis Khan invadir sua terra natal, Jiu Yanjian lidera os turbantes vermelhos para a cidade de Nanjing. Um exército de camponeses que quer tirar os mongóis da China. O segredo de sua estratégia? Uma arma que irá mudar a humanidade. A arma de fogo. Mas suas armas são rudimentares e não podem mirar adequadamente. Nas armas de fogo iniciais, o chumbo deixava a arma e ia na direção que você queria. A pontaria é que importava. A solução do construtor de armas Jiu Yu, quantidade acima da qualidade, uma saraivada de balas. A tecnologia também se aplica às armas de guerra. Nesse sentido, hoje em dia, quando falamos nas guerras, será que progredimos? Eu me pergunto. Eu diria que não progredimos. Temos mais capacidade de matar seres humanos em maior quantidade. Para aniquilar o inimigo, você precisa esperar pelo momento certo. O fogo deve ser intenso. Uma arma de fogo não faz diferença, mas centenas de armas de fogo fazem uma diferença brutal e mil fazem ainda mais. Deve ter sido extremamente confuso e extremamente assustador. A tecnologia não tem valor ético. A tecnologia só dá poder. E o poder é eticamente neutro. Quem não é eticamente neutro é a pessoa que a usa. Esse é um jogo que muda tudo. As defesas da velha escola, a tecnologia da velha escola, não são mais efetivas contra a arma de fogo. As armas de Jiao Yu estão no campo de batalha. O que permite que um grupo de rebeldes enfrente o exército mais letal do mundo. Nós não usamos mais cavalos no campo de batalha. Nós usamos pólvora. Essa é uma mudança que irá perdurar no campo de batalha e não pode ser ignorada. Nos próximos 12 anos, os chineses expulsam os mongóis. Nanjing se torna a capital da China livre. Zhu, um camponês órfão devido à peste, se torna o imperador da nova dinastia. E sua esposa, Ma, é a imperatriz e a mulher mais poderosa do planeta. Quando Zhu Yanjian funda a sua dinastia, ele a chama de Ming, que significa brilhante. Os mongóis são a escuridão e ele é a luz. A dinastia Ming dura 300 anos. Seus governantes vivem na cidade proibida, um vasto complexo de palácios. Ninguém pode entrar ou sair sem a permissão do imperador. Um milhão de trabalhadores vão construí-la em 15 anos. Nas fronteiras da China, um projeto de engenharia ainda maior. A maior estrutura de defesa do mundo. Começou com o primeiro imperador da China e foi completado pela dinastia Ming. Tem mais de 6 mil quilômetros de comprimento e mais de 7 metros de altura. A grande muralha da China. Agora a tecnologia desenvolvida na China será aperfeiçoada na Europa. Isso irá mudar o mundo de forma dramática, como aconteceu com a pólvora. Ainda é uma das maiores histórias na história das invenções. Pense no enorme impacto que ela teve. É muito difícil subestimá-la. Quem lê em silêncio, lê mais rapidamente. Mas quem realmente multiplicou a velocidade de leitura foi Gutenberg. No século XV, na Europa, os livros estão ao alcance do clero e dos ricos. Com a escrita à mão. E muito trabalho. Levou três anos para produzir uma cópia da Bíblia. Era como ter uma força poderosa, conhecimento, que estava trancado nesses objetos chamados livros. E quase ninguém tinha acesso a eles. Os chineses inventaram a prensa de madeira 700 anos antes. Mas era lenta e o trabalho era complexo. Os chineses já tinham inventado umas placas fixas que, hora a hora, permitiam multiplicar a quantidade de papel impresso. Mas a prensa multiplicou os livros. E isso assustou um pouco. Isso assustou porque significava que o livro ia chegar a todos os lugares. As pessoas conheciam a prensa de blocos de madeira. Mas essa inovação iria se tornar um processo industrial. Uma fábrica de livros. Ninguém tinha feito isso antes. Um Aorívis por profissão. Ele esculpe suas letras no metal. Isso pode ser mudado de lugar. Rearranjado, formando uma infinidade de palavras e sentenças. Para imprimir o texto. Uma prensa de vinho modificada. Ele trabalhou em sua invenção por mais de uma década. Mas agora ele ficou sem dinheiro. Ele convence um rico homem de negócios a vê-la em ação e investir nela se ela funcionar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim que alinhava o tipo na página, uma pessoa podia imprimir dúzias de páginas ou mil páginas, e isso não importava. A era da informação começa aqui. As primeiras empresas, os primeiros jornais, foram espaços, mas fundamentais, porque permitiam que, num continente tão grande, as pessoas tivessem notícias das ideias de outros lugares. Cada página impressa nos últimos 500 anos se deve à invenção de Gutenberg. Com um investimento de 800 florins, o equivalente a mais de mil dólares, sua prensa entra em produção. Ele imprime 800 cópias da Bíblia. Desde então, 6 bilhões já foram impressas. Agora os livros podem ser produzidos mil vezes mais rápido do que antes. 20 milhões são impressos em 50 anos. Assim que o conhecimento começa a se espalhar, fica ao alcance das pessoas comuns, como nunca tínhamos visto na história humana. O paralelo que é possível fazer com a internet é uma boa analogia. Agora um livro vai inspirar um homem a se aventurar a atravessar um oceano. E mudar o futuro da humanidade. 1476 Fora da costa de Portugal Um marinheiro italiano tem seu navio destruído por piratas e foi deixado para morrer. Seu nome Cristóvão Colombo Um sonhador que irá unir um mundo dividido. Ele acredita que foi salvo por Deus por um motivo especial. Em certos casos, o indivíduo tem um enorme impacto. E Colombo é o puro exemplo disso. A história faz registros dos líderes guerreiros. Mas a verdade é que existem outros líderes que são verdadeiros mitos que marcaram a história da humanidade. Ele se estabelece em Lisboa, Portugal. Olá, tudo bem? Com a ajuda de seu irmão Bartolomeu, ele começa a perseguir seu sonho. Me diga o que tenho que saber. Sim, sim. Ele era um sujeito que tinha muita ambição pessoal. Ele realmente queria tirar sua família da pobreza e se tornar um aristocrata, se tornar um cavalheiro. Seu sonho foi inspirado em um livro. Escrito 200 anos antes. Mas graças à prensa, ele se tornou um best-seller. Depois da Bíblia, foi o livro mais lido na Europa. A história épica de um mercador de Veneza e suas viagens para o Oriente. Através das terras sagradas da Ásia Central e para as cidades exóticas da China. É bastante improvável sentar e escrever sobre a assuntuosidade dessa província. Aqui eles têm tecidos com ouro, assim como todos os tipos de tecidos em seda. A cidade tem mercadores muito ricos e um número incalculável de pessoas. Colombo era o exemplo clássico de alguém que realmente foi inspirado pela literatura e sonhava alto. Ele estava obcecado com isso. Era como ganhar na loteria o prêmio máximo. Ele queria ser o próximo Marco Polo. Atravessa? Sim. O irmão de Colombo faz mapas. Juntos eles chegaram a uma ideia revolucionária. Chegar ao Oriente viajando pelo Ocidente. Não por terra, como Marco Polo, mas pelo mar. É uma grande oportunidade, é uma coisa maravilhosa fazer parte disso. Quando eu penso nisso, é uma grande emoção. Quem fazia mapas na época não sabia nada sobre as Américas. Para eles, esse continente nem existia. Colombo acha que havia um vasto oceano que não dava para cruzar entre a Europa e a Ásia. Colombo acha que eles estão errados. Que o mundo é menor do que eles pensam. Quando Colombo disse, vamos para o Oriente, eles tinham uma imagem da Terra em suas mentes, daí disseram, você está louco? Não! Por mais de uma década, Colombo tentou financiar sua empreitada maluca. Ele foi rejeitado pelos governantes de Portugal, Veneza e Gênova. Mas o poder na Europa está mudando. Você! Com a ajuda da arma. Não permaneceu um segredo dos chineses. Os chineses inventaram a primeira arma de fogo. Em 40 anos, ela já tinha se espalhado por toda a Europa. Nenhuma invenção tinha se propagado tão rápido em toda a história do mundo. 1486, sul da Espanha. 130 anos após os Turbantes Vermelhos, outro exército rebelde luta pela independência. Usando a arma de última geração. O Arca Bus. A tecnologia sempre avança, mas não há nada como a guerra para dar uma grande vantagem a qualquer um que tenha uma tecnologia de ponta. A arma melhora quando chega à Europa devido à tentativa e erro. Eles querem aumentar o seu alcance. Então o que eles vão fazer? Eles vão aumentar o comprimento do cano porque eles sabem que uma carga maior vai permitir que a bala vá a uma distância maior. Eles vão estreitar o cano para aumentar a precisão da bala. Eles vão procurar o modo dela se tornar a arma de um só homem ao invés da arma de dois homens. Realmente, a grande inovação veio com o mecanismo de gatilho. Uma alavanca que era aberta e se colocava o pavio queimando para dentro da espoleta. Os soldados agora estavam armados com uma coisa muito letal, muito precisa e extremamente portátil. O que aconteceu na Espanha vai ajudar Colombo a seguir para o novo mundo. A linha de frente de uma guerra religiosa que vai moldar o futuro da humanidade. Por mais de 700 anos, a Espanha tem sido governada pelos mouros, muçulmanos do norte da África. Eles criaram suas próprias cidades, com sua própria arquitetura, centros de aprendizado, preservando o conhecimento do mundo antigo. Mas os exércitos espanhóis tentam reconverter o país ao cristianismo. Eles forçam os mouros a se retirarem para o norte da África. Tudo o que resta é o reino de Granada, ao sul da Espanha. A chave para conquistar Granada, a fortaleza de Ilora. Para os espanhóis reclamarem sua cidade, eles precisam derrotar essa fortaleza moura. Um capitão espanhol, Gonzalo Fernandes de Córdoba. Jovem, ambicioso, conhecido na corte como o príncipe dos cavaleiros. Córdoba irá se tornar um dos maiores generais da Espanha, um gênio da tática. E um campeão no arcabuz. A arma é letal, mas só bem próxima. Ele precisa que seus homens estejam perto do inimigo. Durante quatro dias, não se movem. Agora, ele lidera uma nova agressão. O barulho do arcabuz é equivalente a um motor de jato decolando. Os soldados espanhóis são derrotados. Mas os espanhóis se reagrupam e voltam ao combate. Quanto mais perto chegam, mais efetivas são suas armas. A vitória em Lora é um momento decisivo na reconquista da Espanha. Nos próximos seis anos, cidade após cidade se rendem aos espanhóis. 2 de janeiro de 1492. Um dia que irá mudar o destino da humanidade. Os reis espanhóis, Fernando e Isabel, entram triunfantes em Granada. Gonzales de Córdoba ajuda a negociar a rendição dos mouros. Um cronista espanhol chama isso de... O dia mais abençoado que existiu. Em meio ao povo, um homem vê sua oportunidade. Cristóvão Colombo. Todos estão andando com os peitos cheios. Procurando novas coisas para fazer. E agora que temos nosso país de volta, podemos começar a comercializar itens de luxo com a China. E Colombo vai nos mostrar como fazer isso. As tentações do comércio de luxo e as coisas não tão luxuosas como açúcar, o sal e as especiarias que chegavam do Oriente e que iriam manter um grande interesse pelo Oriente. E quando aconteceu o cerco para a retomada de Constantinopla e toda a sua área turca por parte dos turcos muçulmanos, foi a partir daí que houve um impulso para a viagem para a América. A Espanha é um novo poder na Europa. Fernando e Isabel podem financiar o sonho de Colombo. Ele navegará sob a bandeira espanhola. O contato entre o Ocidente e o Oriente tinha trazido morte e doença. A história é feita pelo povo com suas ideias e espírito de aventura. Pessoas que veem a oportunidade onde outras veem o perigo. Uma nova era está chegando para reunir o mundo dividido. A Era da Exploração A Exploração A Exploração A Exploração Obrigado.